Tudo bem com você? Como vai? Que felicidade estarmos aqui juntos para mais um estudo Dessa semana que se inicia O tema número 5 da lição da Escola Sabatina desse trimestre Isaías, consolo para o meu povo ou para o povo de Deus Esse é o tema deste trimestre, janeiro, fevereiro e março E ficamos muito felizes de não estarmos sozinhos De ter você aqui nos acompanhando no Facebook, também no Youtube Seja no canal da Divisão Sul-Americana Adventistas Brasil Ou no canal da Igreja do Unaspe Engenheiro Coelho Obrigado por estar com a gente sempre Lembrando você que você pode comentar aqui embaixo Dizer o que você achou da lição, fazer perguntas Nós queremos interagir com você Você que é membro da Igreja Adventista Ou de outra denominação Você que é irmão de uma outra igreja Fique à vontade também Mas não esqueça de ativar as notificações ali De clicar no sininho Para você sempre receber O aviso de quando o novo vídeo vai ao ar E esta semana nós começamos a estudar o tema de número 5 Chamado o Nobre Príncipe da Paz Vamos falar um pouco mais da pessoa de Jesus Cristo E para isso eu tenho dois convidados aqui Que já são conhecidos de vocês Mas eu sempre apresento esses convidados Porque algumas pessoas, amigos, podem estar assistindo pela primeira vez Então eu tenho lá na minha extrema esquerda O pastor Reinaldo Siqueira Pastor, seja bem-vindo mais uma vez Obrigado por aceitar o nosso convite Para retornar aos estudos Prazer, Júlio Obrigado pelo convite E obrigado a você também Que está nos acompanhando no estudo Que Deus possa abençoar mais este momento de reflexão Na Palavra de Deus Só lembrando O pastor Reinaldo Siqueira é o diretor Do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia Que tem uma das suas sedes aqui no NASP Engenheiro Coelho Ele é o responsável por todo o Seminário de Teologia aqui no NASP E comigo, à minha esquerda mais próxima também Está o pastor Fábio Darius Eu não errei o seu nome dessa vez Não tem acento Ele atua na área de Teologia De História também Dá aula para os cursos de História e Teologia E ministra várias disciplinas também no curso No Seminário de Teologia Professor, seja bem-vindo mais uma vez E obrigado também por aceitar o nosso convite Já é a terceira vez que o senhor está comigo aqui Eu agradeço mais uma vez o privilégio e oportunidade de estar aqui com você É sempre muito bom, viu? O privilégio é nosso Então quero, nesse momento, você que está na sua casa e nós aqui Vamos curvar a cabeça Pastor Fábio, faça a oração para nós introduzindo o tema Aliás, a oração para entrarmos no tema, por favor Senhor bom Deus, querido e amado pai Muito obrigado pela vida Muito obrigado pela saúde E pela oportunidade e pelo privilégio que o senhor nos dá De estarmos aqui Com a Bíblia aberta, com a lição aberta Para comentar acerca desse tema tão importante Seja com cada um de nós Com cada um que nos assiste agora Para que possamos conhecê-lo cada vez mais e cada vez melhor Hoje e sempre Em nome de Jesus Amém Amém Como nós comentamos inicialmente O tema desta semana E aí você poderá estudá-lo qualquer dia da semana À noite, de manhã, à tarde, de madrugada No seu celular, na TV, no computador O tema é O Nobre Príncipe da Paz Nós vamos iniciar aqui O estudo de Isaías, capítulo 9 E eu quero, nesse momento, convidar você Para ler conosco O chamado verso para memorizar Vai aparecer aí na sua tela O verso para memorizar Que está em Isaías, capítulo 9, verso 6 E diz assim Acompanhe conosco Verso 6 de Isaías, capítulo 9 Um menino nos nasceu Um filho se nos deu O governo está sobre os seus ombros E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade E príncipe da paz O nome de Isaías Significa salvação do Senhor E Isaías, ele é responsável Por introduzir também O tema da pessoa de Jesus Cristo Após uma apostasia nacional Deus promete restaurar o povo E essa restauração Se cumpre na pessoa de Jesus Cristo E o seu nome, Jesus Significa o Senhor é salvação Professor Fábio Uma rápida introdução Sobre isso que nós comentamos Até agora Brevemente, então Hoje de manhã Quando eu revisava a lição Eu acabei me lembrando Porque, afinal de contas A introdução excita Robert Oppenheimer Que foi um dos responsáveis Pelo projeto Manhattan Que deu origem à bomba atômica Então, como você deve saber Em agosto de 45 do século XX Hiroshima e Nagasaki Foram bombardeadas Atomicamente Dando fim à Segunda Guerra Mundial Talvez o que você não saiba É que em julho de 45 Depois que a bomba atômica Estava pronta a ser usada Faltava fazer um teste E aconteceu esse teste Nos Estados Unidos No Novo México E quando esse teste aconteceu Muitos não faziam ideia Do resultado final Teoricamente eles sabiam O que ia acontecer Mas nunca ainda Ninguém havia dado O comando Para que a bomba Fosse detonada E fizeram um bolão ali Para saber o resultado Da explosão atômica Alguns comentaram que Seria o fim do mundo Porque abalaria A crosta terrestre E o processo Não seria possível parar Outros comentaram Que a bomba Destruiria uma cidade De porte grande Médio Pequeno E alguns comentaram Que por ser tão complexo O processo Não ocorreria nada E alguém teria que ir lá Ver ainda O problema E o fato é que A bomba foi detonada E Deu certo Para o bem ou para o mal E quando a bomba Em julho de 45 Foi detonada Um dos grandes responsáveis Por ela Num bunker Protegido A quilômetros Do local Da explosão Acabou se jogando No chão Em posição Fetal E clamou Por sua mãe E Um escritor Famoso A sua época Pierre Tellard de Chardin Escreveu Alguns anos depois Um livro Chamado Futuro do homem E nesse livro Um capítulo Chamado Ensaio sobre a bomba atômica E ali Retomando Essa cena Da detonação Ele escreveu assim O ser humano Nunca esteve Tão forte Nunca foi tão grande Ao conseguir Fundir o átomo Destruir a terra Várias vezes E por outro lado Nunca foi tão pequeno Nunca soube Tão pouco De si E essa Questão Nós vivemos hoje Talvez Muito próximo Estejamos Do contexto espiritual De Isaías Quem sabe Exagerando um pouco Ou não Isaías 8 Pelo menos E precisamos De fato Relembrar A promessa Que encontramos No texto De Isaías Eu queria trazer Esta reflexão Para a gente começar Porque hoje Temos a ciência A tecnologia E são Grandes produtos Do desenvolvimento humano Mas Sem Deus Não há A menor esperança Para nenhum De nós E Aproveitando Essa reflexão Introdutória Pastor Fábio É que eu queria Pastor Siqueira Já começar aqui Fazendo a primeira Pergunta para o senhor Nós não vamos retomar Agora Mas nós temos Estudado Desde o início Desse trimestre O que aconteceu Ali em Isaías 7 Isaías 8 O rei Acás O povo se voltando Para o ocultismo Nós temos Acompanhado isso No estudo Da nossa lição Mas aqui A partir do capítulo 9 Há uma promessa De Deus E a lição Destaca Que ela começa Com a partícula Mas Apresentando Que há um contraste Entre aquilo Que havia acontecido Ou que estava acontecendo Até ali E o que Deus Faria a partir Daquele momento É A minha pergunta Para o senhor é Nós sabemos Que é apresentado Um menino aqui Mais uma menção De nascimento E esse menino É apresentado Como libertador Do povo Agora A minha pergunta É Pastor Qual é O contraste Entre o que Acontecia antes E agora A promessa Desse novo menino Que nós vemos aqui Quando ela se cumpre Essa promessa E como Detalhes De como Esse menino É apresentado Uma criança Simples Humilde Frágil Ou ele tem Outras características Nos ajude Nesse sentido Pastor Júlio Então nós Quando nós Eu creio que Esta parte De domingo Nos coloca bem Dentro daquilo Que o professor Fábio Nos ajudou A lembrar Aqui Esse contexto De destruição De guerra E é assim Que termina O capítulo 8 Quer dizer O mas Que está aqui Indica Que o capítulo 9 Está ligado Com o que havia antes Porque ela É uma Uma conjunção Adversativa Ela contrasta O que foi dito antes Com o que vai ser dito agora Quer dizer Então você tem Uma oposição aqui E se nós Voltarmos O capítulo 8 Ele termina Com esse momento Em que Deus Vai trazer juízo Sobre o povo Não é Pede inclusive Para o profeta Selar A visão Entre os discípulos Quem ficar fiel Ao Senhor Irá conseguir Sobreviver Nesse tempo difícil Quer dizer O rei Acás Pediu ajuda A Síria A Síria Veio imediatamente Logo em seguida Libertou Conquistando Tanto Israel Do norte Como Damasco Com o O povo sírio Então a Síria Lembra A Síria A capital Era Nínive Hoje é o Iraque Quem Então Isto Era a antiga A Síria Então ela Vem em socorro Com o convite Do rei Mas já estava pensando Em fazer isso De qualquer jeito A lição Colocou lá De qualquer jeito Ele viria Não era necessário Ter pagado O que o rei pagou E pedir ajuda Porque isso ia acontecer De qualquer jeito Então ela vem E conquista Os dois reinos Que faziam guerra Contra o reino De Judá Mas não para aí Ela vai seguir Porque a Síria Era um império Se tornou um dos grandes impérios Da antiguidade E ela tinha esse plano De conquista territorial Então ela vai destruir Israel do norte Ela vai também Conquistar a Síria O Damasco E deportar as pessoas Ele fazia isso Deportava Mas vai chegar também Judá E vai ficar uma situação Muito difícil Tanto difícil Assim que nós estudamos Semana passada Esse contexto E termina o texto Falando da situação difícil Com essas palavras Diz que eles vão passar Verso 21 Duramente Pela terra Oprimindo Então colocando ali Terão os opressos Os famintos Então terão fome Serão Enfurecerão Vão amaldiçoar O rei Olhando para cima Olharão para a terra E diz E eis Aí angústia Escuridão E sombras De ansiedade E serão lançados Para densas trevas Ok Então termina com essa palavra Aí diz Mas A terra Que estava aflita Não continuará Nessas trevas Nessa obscuridade Ok Deus Nos primeiros tempos Tornou desprezivo A região de Zebulon A terra de Naftali Mas nos últimos dias Tornará Glorioso O caminho do mar Além do Jordão Galileia dos gentios E aqui é uma parte interessante Que você diz Nos primeiros dias Primeiros dias é quando? Nos dias do profeta Nos dias dos reis Nos dias que vão se seguir E nós vemos que em pouco tempo Tudo isso tomou lugar Tudo isso aconteceu Mas aí ele parte daqui Para algo maior Mas diz Mas nos últimos dias Então Agora Vamos sofrer tudo isto Mas nos últimos dias Diz ali Deus tornará Esta região gloriosa Ele menciona a Galileia E as tribos em volta ali No norte daquilo que é Que era a terra de Israel E diz O povo que andava em trevas Viu grande luz E os que viviam Em regiões da morte Diz ali Resplandeceu a luz Uma luz deslumbrante E essa luz deslumbrante Qual é? O menino que vai nascer E porque a Galileia Professor A gente ouve muito a Galileia No Novo Testamento Qual é a ligação Entre ele usar o termo Galileia aqui Com o que nós vemos No Novo Testamento? Olha Nós temos aqui Uma profecia Que aponta Que vai acontecer no futuro A Galileia não existe Só no Novo Testamento Ela sempre existiu Está ligado com este lago É chamado de mar Mas a palavra Mar é usada em hebraico Para tanto O grande corpo de águas Seja Água doce Ou água salgada Água doce Salgada Ou seja Um grande lago É chamado de mar Então isso fica no norte de Israel E era a região mais ao norte E quando você menciona Isso daqui É interessante Se nós formos em Segunda Reis 15 Se nós abrirmos Nossa Bíblia lá Em Segunda Reis 15 Verso 29 Segunda Reis 15 29 Então a gente vai lá Segunda Reis 15 29 É onde está descrita Essa conquista Do norte Da região norte De Israel Pelos assírios Putiglat e Pilezer Lê para nós Você chega lá Pode ler para nós Então aqui nós vemos assim Segunda Reis 15 Verso 29 Você que nos acompanha Na lição Se quiser abrir sua Bíblia Diz ali então Nós podemos Pode acompanhar Nossa leitura aqui Então falando aqui Mas nos dias de Pekka Pekka era o rei de Israel Que fazia a guerra Contra Cássia Perfeito Mas no rio de Pekka Rei de Israel Veio Tiglat e Pilezer Rei da Síria E tomou aí Jom Abel O Bet-Maaca A Janoa A Kedis A Hazor A Gileade E a Galileia E toda a terra De Naftali E levou os seus habitantes Para a Síria Essa foi a primeira Região Da terra de Israel Que foi conquistada Pelos assírios Porque era a região Mais ao norte A Síria fica ao norte De Israel Então ao invadirem Eles conquistaram Passaram pela Síria Damasco Mas chegaram ao norte De Israel E conquistaram Essa região E anexaram Essa região Que pertencia Ao reino de Israel Do norte Agora ao reino Ao império da Síria E deportou Foram os primeiros A serem deportados Lembra que as dez tribos De Israel Elas desapareceram Da história E os responsáveis Disso Foram os assírios Os assírios E o primeiro A fazer Essa deportação De uma das tribos De Israel Foi Tiglath-Pileser E qual foi a região Que ele deportou A região do norte Envolvendo Galileia E as regiões Que estavam ali As tribos do norte E é exatamente Esta região Que é referida Na profecia Esses que foram Os primeiros A região Onde foram os primeiros A irem ao exílio Serão também os primeiros A ver essa luz Resplandecente do Senhor E isto aí Nós vamos agora Ao novo testamento Porque Talvez aqui Lembra que Deus Ele propôs A Cás Que ele tinha o direito De pedir qualquer sinal Que ele quisesse Exatamente Certo? Então ele diz Pede o que você quiser No livro de Isaías Nós temos duas vezes Deus propondo A um rei Pedir um sinal Então nós temos Mais adiante Quando nós chegarmos Ao capítulo 39 Nós teremos lá O rei Ezequias Que no capítulo 38 E 39 Relata o seu problema Com os assírios Exatamente com esse povo Sendo oprimido Etc Vem lá Desprezam a Deus Mas Deus vai lá Liberta Jerusalém Manda o seu anjo Destrói o exército assírio Não é? Mas logo depois Relata também A doença de Ezequias Que ele ficou doente E iria morrer Mas ele chorou E Deus Ouviu a sua oração Ele chorou Orou E Deus ouviu a oração E falou Olha Você vai viver Aí diz Mas Deus vai te dar um sinal Para saber que isso é verdade Mas lá Deus não deixou para ele Escolher Diz Olha Escolher Qual seria o sinal Ele pode escrever Entre duas opções Já é mais restrito Restrito Diz Você pode A sombra do sol Pode avançar Ou a sombra do sol Pode retroceder Dez graus Está lá Ele diz Olha Avançar é muito fácil Então que retroceda Nós lemos isso E achamos esse texto curioso Isso foi inclusive Notado em Babilônia Que logo depois Vai mandar emissários Para poder visitar Ezequias Para trazer os parabéns Pela recuperação dele Etc Mas na verdade Era fazer um plano Um pacto Para lutar contra a Síria Que era o inimigo da época Diz Se eles tem um Deus Tão poderoso A ponto de um sol Se Deus Inclusive cura de doença mortal E tem controle sobre o sol Vamos fazer pacto com eles É com esse Deus Que eu quero estar Então os Babilônios Vieram de longe Para poder fazer esse pacto Mas quando nós paramos Para pensar nisso Nós lemos esse texto A gente acha curioso Mas quando você para Para pensar No que isso significa Esse é um tremendo sinal Muita gente considera Assim Olha Deus fez um truque lá E a sombra do sol Ele retrocedeu lá em Jerusalém Foi uma reflexão De Que? De Dos raios Etc Alguns propõem isso Porque se você para para pensar É algo tão Inimaginável Que eles querem ver Que Deus deu algum jeitinho Mas o fato De os Babilônios Terem notado isto Mostra que não foi somente Lá em Israel Sem dúvida Não foi somente na Judéia Isso foi visto Em ao redor No mundo todo Agora O que que significa Fazer Voltar Dez graus Na sombra do sol A terra gira Numa direção A mais de seis mil Quilômetros por hora Certo? O que parece aqui O que que Deus propôs Para o profeta Ele propôs Para poder voltar A sombra do sol Dez graus Ele teria primeiro De parar a terra Parar um objeto Que está voando Que está rodando A mais de seis mil quilômetros Só o parar Isso implica Na destruição total Da face da terra Os oceanos Entrariam nos continentes A terra se quebraria Toda Toda Todinha É como quando você freia Um carro E vai para frente E volta Vai para frente Mas imagina Você E isso seria a terra A mais de seis mil quilômetros Por hora Então seria Destruição total Mas Deus não só parou A terra Como ela fez Voltar para trás E Deus fez isto E nada aconteceu Sobre a face da terra Isso é um milagre Tremendo Tremendo Que mostra O poder de Deus Deus isso mostra Pede um sinal Eu vou te fazer Isso é simples para ele Agora Deus tinha pedido Tinha proposto ao rei Acás Que é o pai de Ezequias Que ele poderia pedir O que ele quisesse Poderia ser mais absurdo Mais do que isto Diz o que você quiser Era maior a proposta de Deus Do que a proposta Que ele fez com Ezequias Mas Acás diz Não, não vou pedir nada Não quero saber Sim Mas aí Deus diz Ok, mas então Deus vai te dar um sinal Ele diz Você não quer Você está querendo cansar a Deus Nós vimos Estudamos há pouco tempo Deus vai te dar o sinal E esse sinal foi O nascimento de um menino E nós vimos aqui Que a profecia falava De um menino Que nasceu na época Que dentro de pouco tempo Antes que ele soubesse Escolher o bem e o mal Colher, não é? Comer mel Exato Eles já seriam Até a terra A guerra já teria terminado E nós estudamos isso No capítulo 8 E a história mostra Que isso aconteceu Isso aconteceu E foi alguém Que nasceu lá na casa real Provavelmente Como o capítulo 8 mostra O próprio filho de Isaías O segundo Então aparece ali Um filho que nasce Da esposa dele Chamada profetisa Isso daí Mas O texto segue Se nós vamos até o capítulo 8 A gente pensaria Que era só O sinal era só isto O nascimento De uma criança Para a época Mas o texto No capítulo 9 Ele é a continuação Do capítulo 8 Na verdade É um texto só Daí De novo No capítulo 8 Ele vai falar Do nascimento De um menino Mas agora Este menino Não é simplesmente Um menino Que nasce lá Para o profeta Na casa real Porque Isaías Era da família real Sim Falaria da casa real Porque Isaías Era da família real Era primo Do rei Acás Ele é parente dele Então Não é somente Uma criança Que nasce Para indicar O fim da terra Mas vem aqui O maior sinal Do universo Que é o nascimento Desta criança Que vai trazer Luz E salvação Para toda a humanidade Quem andava Na guerra Como nós estamos Perdidos hoje Temos poder De destruir A nossa terra Múltiplas vezes Múltiplas vezes Muitas vezes Estamos agora Conhecendo detalhes Da física quântica E da física cósmica Não é? Mas nós mesmos Sentimos mais perdidos Muitas vezes Do que Porque Mais perdidos Do que nunca Na história da humanidade Mas para estas pessoas Que andavam Nesse contexto De guerra De exolação Surge a grande luz E este é o maior Sinal De todo o universo E é sobre essa criança Que o capítulo 9 Vai falar Então vai além Ao falar sobre isso Ele mostra Este sinal de agora É símbolo de algo Muito maior Por isso Nos últimos dias Não para agora Mas nos últimos dias Vai nascer Esta criança Que nos Que nos nasceu Que se nos deu Parece Ela não é somente Nascida Ela é um dom De Deus Um filho Nos foi dado Então Este E isto relembra Desde a promessa De Gênesis 3.15 Haveria Um descendente Da humanidade Um descendente Da mulher Aqui retoma A promessa De Gênesis 3.15 Lembra É só Deus Conosco Em tempo De guerra Como foi o caso Do capítulo 8 É Deus Conosco De verdade Deus Mesmo Se tornará Parte Da humanidade Amém Para poder trazer Este que é o maior Sinal do universo Este príncipe da paz E pegando Já gancho Pastor Siqueira Muito obrigado Realmente Que tremendo Sinal Não é Pastor Fábio Agora o pastor Siqueira Introduziu Eu lhe pergunto Um filho Nos foi dado Afinal Quais são as características O que há de especial Neste menino E baseado No que você vai responder Alguns acreditam Que seria o próprio Ezequias O filho de Acas Ele se encaixa Ou só Uma pessoa Que pode se encaixar Nessas características Pois bem Quem é este menino É a grande pergunta E sabe que Aqui nós temos Um texto Que foi escrito Há 27 séculos Não foi um texto Escrito Um século Ou dois atrás Nós temos 27 séculos De distância Entre nós E o texto E o presente Que o texto Anunciou Continua sendo Um presente Para nós Hoje Continua nos dando A mesma esperança De sempre De sempre E talvez Seja esse Um dos textos Mais bonitos De toda a Bíblia Acho que na primeira Ou na segunda lição Comentei junto com Outro convidado A terceira lição Acerca Do esplendor Do texto De Isaías A questão literária Mesmo A própria Peça Apresentada E o conteúdo Muito maior Do que A própria Literalidade do texto E aqui nós temos Então No capítulo 9 Nos versos 6 e 7 Um dos grandes Textos da Bíblia Que nos dá Esperança Nos dá ânimo Mesmo em tempos Difíceis Como aqueles Que nós vivemos Hoje Eu gostaria Antes de responder De ler o texto Que traz em si mesmo A resposta Diz assim Porque um menino Nos nasceu Um filho Se nos deu O governo Está sobre os seus Ombros E o seu nome Será Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Para que se aumente O seu governo E venha paz Sem fim Sobre o trono De Davi E sobre o seu reino Para o estabelecer E o firmar Mediante o juízo E a justiça Desde agora E para sempre O zelo do Senhor Dos exércitos Fará isso Eu li Isaías Capítulo 9 Versos 6 e 7 E quero destacar Algumas palavras Que aí constam Se você Está lendo O texto de Isaías E está fazendo A lição Semanalmente Você viu Em Isaías 7 14 Nascimento de um menino Em Isaías 8 1 até 4 Uma outra referência E agora Isaías 9 Versos 6 e 7 Uma terceira referência Ao nascimento Por que que esse menino Não foi alguém Que veio E passou Mas que continua E será eternamente Nós temos alguns Termos Alguns nomes Que o próprio texto Nos apresenta Que indica Que esse menino É Jesus Cristo Filho de Maria Basicamente Os nomes Dados ao filho E o seu reino Durariam para sempre É a primeira resposta Que você lê Na questão 4 Se você está Fazendo a lição Agora Observando o texto Aparecem alguns Outros nomes Ele foi chamado De maravilhoso Se você abrir Em Êxodo 15 Verso 11 Ou Salmo 78 Verso 12 Ou Isaías 25 1 Você verá Esta mesma referência Nós não temos Muito tempo agora Para abrir os textos Mas verifique em casa Esses textos Êxodo 15 11 Salmo 78 12 Isaías 25 1 E falamos também De um termo Chamado Deus forte Eu pergunto Quem colocaria Ou daria Esse termo Ao menino Sem ser blasfemo Sem parecer Blasfemador Se não fosse Uma criança Especial Como o próprio Deus encarnado Quando o texto Fala De maravilhoso Ele está falando De algo fora do comum De algo que só pode Vir de Deus Então o próprio texto Coloca Os termos Que indicam Que o texto Está falando De Jesus Cristo E portanto Eis o grande presente Que a humanidade Recebeu A esperança Que permanece E que ainda Pode ser Observada Porque afinal de contas Jesus Cristo É o mesmo Ontem Hoje E sempre 27 séculos Depois Nós temos Acesso A esse mesmo Cristo Que hoje Intercede Por nós Portanto A esperança Em tempos De angústia Porque se você Percebeu Bem como terminou Ali Isaías 8 Eram tempos De angústia espiritual Eram tempos De paganismo De ocultismo E hoje Essas fontes De religiões Espúrias Continuam existindo E Cristo Aí está Para todo aquele Que a ele É Quer Buscar Porque na verdade Quando você busca É porque você Já foi encontrado E basicamente A esperança O presente Que foi dado Aquele povo Foi dado também A nós Que nós fazemos Parte desse mesmo Povo O povo do Senhor Já que a promessa Duraria para sempre Para sempre O menino Nasceu para eles Nasceria Mas também Nasceu para nós Não é verdade E todos os dias Se renova Se renova Essa promessa Assim eu entendo Isaías 9 Versos 6 e 7 Eu acho que Nessa mesma direção A gente vê Que também Sinais no texto Que indicam Que não era profecia Para aqueles dias Que isso apresentava Algo que viria no futuro Quando introduz O capítulo Diz Nesses primeiros dias Vai ter opressão Mas nos últimos dias Essa expressão Nos últimos dias É uma profecia Sobre Na profecia Que a gente vê Em Isaías Nos outros profetas Que refere-se Ao futuro Que virá É o futuro Chamado escatológico Onde venha O final Quando começa E na Bíblia Segundo as profecias Nós começamos Em Isaías Agora Com todos os profetas Isaías Jeremias Ezequiel Daniel Oséias Amoz Até Malaquias Fala deste Que haveria de vir Então É interessante Que entre esses vários títulos Existe esse Por exemplo Lembra que nós temos As profecias do Messias Elas vão sendo reveladas Na Bíblia E Deus vai aumentando Informações Ao longo de toda a Bíblia É a chamada Revelação crescente Né pastor E sempre Essa revelação Progressiva Progressiva Vai dando mais luz Para que as pessoas Possam reconhecer O seu cumprimento Nessa época Deus por exemplo Agora o povo de Israel Está diante de uma situação Que vai ser a primeira Na sua história Que é a época Da destruição da nação Primeiro o reino do norte Depois o reino do sul Primeiro Israel do norte Depois Judá Vai ter o exílio Vai ter a deportação Pois exatamente Nessa época Em que Deus Manda essa mensagem Para o povo De destruição Que ele também Traz revelações Mais amplas Acerca do Messias Que haveria de vir E uma coisa interessante Aqui por exemplo É chamado Pai da eternidade Quer dizer Ele A criança Que iria nascer Era filho Mas ao mesmo tempo Que era filho Ele era pai Pai do que? Da eternidade Ou seja Ele é pai eterno Ou ele é a origem Do tempo Então ele não é Uma criança Simplesmente Além de ser maravilhoso Conselheiro Que é um título divino Como o professor Carlos colocou O professor Fábio colocou Desculpa Fábio Mas ali Ele é conselheiro Maravilhoso conselheiro Ele é Deus forte Mas pode dizer Mas isso aqui tudo É símbolo de que Deus está com ele Não Mas ele é pai da eternidade Isso é um título Muito divino E será chamado Ou seja É uma característica É um atributo dele Mas você lembra Que nessa mesma época De Isaías Nós temos o profeta Miquéas Miquéas é contemporâneo De Isaías E lá em Miquéas No capítulo 5 Fala sobre o nascimento Também do Messias E diz que viria De Belém e Frata Virá aquele Cujas origens Ou cujas saídas Quer dizer Ele está Agindo Essa palavra saídas Quer dizer ação Não é a origem De onde ele saiu É uma expressão hebraica Que quer dizer As saídas As saídas dos reis Diz lá Aqui está as saídas dos reis Então quais são? São os atos dele O que ele fazia Quando ele saia para a guerra Por exemplo Ele saia para agir Diz As suas saídas São desde a eternidade Ele existe Desde a eternidade Ele age Ele atua Desde que existe O tempo Ele é Na verdade A origem do tempo Então essa criança Ele não é qualquer coisa Não é Uma criança Que nasceu na casa Do rei Do rei Acás Isso é o capítulo 8 A criança Que nasceu na casa Do rei Acás Para indicar o fim Da guerra É o capítulo 8 Mas no capítulo 9 Diz Mas nos últimos dias Também vai nascer Na casa de Davi Uma outra criança Ok Mas essa criança Não é qualquer criança Este é o grande Sinal de Deus Pastor Eu queria aproveitar E já introduzir a pergunta Ao senhor E o senhor vai continuar Nessa linha Aqui é dito Que uma referência Feita sobre O sofrimento Que o povo Enfrentava Tem até ali Uma ligação Com as maldições De Levítico 26 Mas também é dito Em outra passagem Bíblica Que esse menino Ele regeria as nações Com cetro de ferro E ele quebraria O cetro O jugo Daqueles que estavam Sobre o povo de Deus Quando a gente faz Essa comparação A gente pergunta Por que Deus Não puniu de uma vez O povo? Por que Deus Vinha punindo De forma digamos Crescente? O que isso nos revela No caráter de Deus O pai E também deste menino Essa questão da punição Se o povo pecou Se o povo errou Por que Deus não veio E não acabou com tudo De uma vez? Por que Deus vai punindo De forma gradual? Nós vemos lá Quando nós lemos a Bíblia Nas primeiras lições Foi na segunda lição Nós trabalhamos sobre isso Sobre a questão De por que Sobre essa progressão Na punição De juízo Isso faz parte Do pacto de Deus Com o seu povo Da aliança de Deus Com Israel Se nós formos Até Levíticos 26 Que é um texto Que faz parte Deste pacto Diz assim Olha Se vocês foram fiéis Eu traí Se vocês bênçãos E descreve as bênçãos Você vai ter lá Todas as bênçãos descritas Vocês serão Primeira nação Vocês vão vencer os inimigos Vou dar bênção Da chuva Vocês vão ter abundância Os seus animais Vão produzir Irão se multiplicar Vocês serão cabeça E não cauda Está lá em Levíticos 26 E também em Deuteronômio No capítulo 28 Vêm as bênçãos Da aliança E isso aconteceu Nós mencionamos Na época de Davi e Salomão Quando com Salomão Israel chegou a ser A cabeça das nações Mas depois Da morte de Salomão E já no finalzinho Do reino dele O povo volta Para uma apostasia profunda E que a gente vai ver Que vai continuar Até os exílios Mas quando você lê Essa história Você vê que é o seguinte Lá no pacto Diz assim Mas se vocês forem fiéis Se vocês quebarem Os meus mandamentos Se vocês fizerem isso Transgredirem Esta aliança As minhas As minhas As minhas ordenanças Os meus mandamentos Esse compromisso Que vocês têm comigo Então farei isto Diz Primeiro ele traz seca Será seca Não vai chover Vai chover Pó em vez de água Não é? Mas se com E vocês vão ter Dificuldades Diz Mas se com isto Vocês não se voltarem Para mim Arrependidos Então farei mais isto E você vai ler Lá em Devídeo 26 Que a intensidade Dos juízos de Deus Vão aumentando Porque Deus quer Não simplesmente Chegar e punir Deus não pune Simplesmente Porque está com raiva E essa é uma visão Que muita gente tem de Deus Deus você pecou Deus está com raiva Vem e te castiga Não Diz Deus é um pai Que ama o seu filho E diz Como um pai disciplina o seu filho Assim disciplina o Senhor Ao seu povo Aqueles que amam Eu disciplino a todos Quanto amo Diz o Senhor Então Esse juízo de Deus São uma disciplina Para trazer o povo de volta Diz Mas se ainda você Com tudo isso Então fala primeiro De seca Depois fala de Derrota Diante dos inimigos De animais selvagens Na terra E diz Mas se com isso ainda Você não se voltar Para mim arrependido Então farei mais isto Os inimigos vão invadir A sua terra Vão oprimir vocês Vocês vão ficar sitiados Mas se com isso Vocês ainda não se voltarem Para mim Então farei isto Aí vem a última Das maldições É exatamente A destruição da nação E o exílio Que a gente vê Ocorreu no Reino do Norte Com a Síria E depois vai ocorrer Em Judá No Reino do Sul E essa destruição Do Reino do Norte É o conteúdo Do capítulo Restante do capítulo 9 E o capítulo 10 Que fala aqui Do juízo Que Deus traria Através da Síria Que era Uma vara Do juízo de Deus Para punir Seu povo E as nações Ao redor Que também Tinham culpa Por sua violência São várias coisas Que eles faziam A Síria É a vara na minha mão Com ela eu vou punir Então isso faz parte Dessa teologia Mas O texto da aliança Não termina aí O objetivo final de Deus Não é simplesmente punição O objetivo final de Deus É Em meio ao juízo Trazer o povo de volta Por isso que tem esse mas O mas é tão importante Então Isto não é o objetivo final O objetivo final É salvação E para aqueles Que aceitam o Senhor Bliará o sol Da justiça E aí vem a promessa Desse Então Todos os profetas Agora Nós vamos encontrar Isto Pastor Júlio Nós vamos ter Essa teologia da aliança Que é Para Israel A partir do momento A partir do momento de Isaías Porque temos Quatro profetas Falando Praticamente ao mesmo tempo Na época de Isaías Nós temos o profeta Amós Nós temos o profeta Oseias Os dois falando Para o Reino do Norte Nós temos o profeta Isaías E o profeta Miquéas Falando para o Reino do Sul Então Amós e Oseias São dois profetas Que Deus mandou Para pregar e anunciar O juízo de Deus Lá no Reino do Norte Israel do Norte Samaria etc Isaías e Miquéas São dois profetas Que Deus enviou Para poder anunciar em Judá Então Ao mesmo tempo Dois profetas para o Norte Dois profetas para o Sul Todos eles anunciam a mesma coisa A estrutura dos livros São sempre semelhantes Eles Denunciam o pecado da nação Convida a nação Para voltar a Deus Mas como eles veem Que a nação Não está voltando para Deus Deus manda uma nova mensagem Através deles Que é do juízo De destruição Porque chegou Na parte final da aliança Agora vai vir A nação para destruir E pegar vocês Para o exílio Então Chegou o final Até agora Mandei profetas Dia e noite Vocês não me ouviram Então chegou o final Mas ao mesmo tempo Eles não terminam aí Eles trazem a promessa De restauração Depois do exílio Mas sobretudo No meio de todas As profecias Aparece a profecia Da vinda do Messias E é nesse ponto Que eu quero emendar Aqui pastor Siqueira Para o pastor Fábio Esse menino Que é prometido É interessante Que ele é chamado Ao mesmo tempo De raiz E renovo Quem é na verdade E por que usado Esse termo Pastor Fábio O tronco de Gessé E por que Esse novo governante Davídico Também é chamado Raiz de Gessé Qual é o significado Desse termo Raiz E renovo E o que Renovo Raiz Rebento E o que Que isso significa Que vai acontecer Em relação aqui Ao povo Que foi tão Marcado Pelos efeitos Danosos Do pecado Comenta um pouco Para nós sobre isso Eu quero ser muito sucinto Aqui Para que fique Bastante clara A resposta Que me parece Já estar muito clara O rebento Que sai do trono De Gessé É o Messias Então com uma palavra Aí está a resposta E basicamente Renovo Rebento Menino É aquele que estamos falando E basicamente Nós temos Agora o pastor Acabou de citar Os quatro profetas Dois no norte Dois no sul Cumprindo Obviamente O papel Que Deus chamou Que basicamente É aquele binômio De denúncia E de anúncio Então denunciando As mazelas As injustiças E anunciando Dias melhores A promessa Enfim Da restauração E etc Que é o papel Que nós hoje De acordo com a luz Que nós temos Também podemos Exercer Ou seja Denunciando As injustiças E as mazelas Do mundo E anunciando O reino De Deus Então temos Sempre que aprender Com isso E nunca esquecer O nosso papel profético Neste mundo caído E da igreja Profética Que Deus levantou Neste tempo Do fim Com esta mensagem De anúncio De denúncia De justiça De misericórdia Pois bem O renovo É justamente O Messias E nós temos Algo muito interessante Agora A gente fala De tronco De raiz O que significa Isso Nós temos Que Jesus É tanto O ancestral Quanto O descendente De Davi Então Jesus Nasce Da casa De Davi É o ancestral E é o descendente E é um texto Muito interessante Mas o novo Governante E agora governante Com G maiúscula Portanto não é um simples governante É o governante Seria superior a Davi Não é simplesmente Um descendente Terreno de Davi Não é simplesmente Um rei Poderoso Militar Enfim É algo Obviamente Que transcende tudo isso Falamos aqui Do Messias De Jesus Cristo Na medida Em que restauraria A paz Até a essência Da criação Os predadores Eles não mais Seriam carnívoros E coexistiriam Com sua antiga presa Eu estou citando Esse texto Isaías 11, 6, 9 O contexto Para que fique claro Que este governante Governará Para sempre Restaurando Toda a criação E não apenas Conflitos Bélicos Militares Aqui ou acolá Estamos falando Da restauração Do ser humano Como um todo Dos pecados Das mazelas Das misérias Das injustiças Das questões Que infelizmente Existem Neste mundo Também Hoje Então É deste Que estamos Falando De Jesus Do Messias Nós podemos dizer Então aqui Você que nos escuta Você que nos assiste E antes de eu passar Aqui ao pastor Reinaldo Siqueira Uma pergunta Muito especial De um tema Que eu sei Que ele gosta Eu me lembro De uma semana Que o pastor Reinaldo Fez aqui Há anos atrás Onde ele explicava Sobre as diferenças Entre as profecias Clássicas E as profecias Escatológicas Ou apocalípticas Né pastor Nós podemos dizer Já introduzindo Que Isaías 11 Isaías 11 Trata não só Da primeira vinda Desse Messias Mas também Da segunda vinda Meu amigo Quando você lê Isaías De 1 a 5 Você está lendo Sobre a primeira vinda Quando você lê 6 a 10 Você também está lendo Agora sobre a segunda vinda Então Basicamente Você está lendo De fato Das duas Da primeira E da segunda vinda Tem um cumprimento Primário Mas há um cumprimento Futuro Exatamente Exatamente E nós hoje Agora em 2021 Nós vivemos Aquilo que Um certo Pastor luterano Uma vez Chamou de Entre o já e o ainda não A expressão ficou Até bem famosa Ou seja Já Ainda não E Eu acho que Um exemplo Que está bastante Claro E é só o que se fala A vacina Claro São temas diferentes Já Mas não ainda Veja Começou a campanha Logo você vai ser vacinado Ainda não foi Mas será Ou seja A esperança já existe Você já consegue Ouvir os passos De um Deus que se aproxima Você já consegue Perceber No campo imanente A esperança Da libertação Deste vírus Então claro São contextos Muito diferentes É apenas um exemplo Para você perceber Que falamos aqui De algo que veio E que virá de novo Jesus Cristo E dessa esperança Que desde já É nossa esperança Porque Você conhece Cristo Você conversa Com Cristo Você sabe Que a promessa É verdadeira E que ele está De fato Voltando Muito em breve Portanto Isaías 11 Versos 6 a 10 Fala sobre A segunda vinda De Jesus Completando todo o contexto Que aqui nós estudamos Ao longo desta lição E muito mais A parte interessante Também nesta mesma Nesta linha Quando você nota O que nós chamamos De profecia clássica Que seria Isaías Jeremias Ezequiel Isso aqui é Algumas características Um pouquinho Às vezes Da apocalíptica Em alguns capítulos Lampejos Amós José Miqueias A vinda do Messias Ela sempre é apresentada Como uma unidade só Então em toda a Bíblia Geralmente A vinda do Messias O que nós chamamos A primeira vinda dele E a segunda Tudo é unificado Vem aqui Por exemplo O tema Se nós notamos Aqui em Isaías É o tema Da salvação Diz ali Olha Você seguindo O capítulo 11 Que descreve Esse reino Deste renovo Deste redento Diz ali assim Que ele vai Resgatar O seu povo Diz o verso 11 Naquele dia O senhor Tornará A estender A mão Para resgatar O restante Do seu povo Então É a salvação Ao mesmo tempo Fala de um reino Sem fim Sobre o trono De Davi Paz Quando você olha Isso Parece que tudo Vai ser num momento Só E muita gente Tem dificuldade Às vezes Com isto E por exemplo Eu tenho vários conhecidos E amigos Do lado judaico Por exemplo Que diz Olha Não pode ser Jesus Porque o Messias Porque diz que Quando o Messias Vier O lobo Vai comer palha Com cordeiro O leão Com boi Mas hoje Eles não estão fazendo isso Não Na verdade Não estão bem amiguinhos Assim não Então não pode ser Jesus Porque a profecia O capítulo 11 Sim Diz que vai ter paz Não vai ter mais morte Não vai ter mais violência Vai ter reino de paz Para sempre Então Jesus não pode ser o Messias Ok A questão disto É que existe Dois lugares No antigo testamento Que são a chave Para poder entender Esse problema Isto é O primeiro Mais claro É o livro de Daniel Em Daniel O livro claramente Fala de duas vindas Não de uma só Então Daniel é uma chave Para poder desvendar Esse mistério Ele fala Exatamente Ele no final Desse exílio Agora que Judá Foi levado Para a Babilônia Lá no final Do exílio Diz Dentro de 70 Semanas proféticas Virá ungido O Messias Rei Mas virá Para quê? Para salvar Ele vai ser cortado Como animal De sacrifício Ele vai confirmar A aliança Ele vai fazer Cessar o sacrifício Cumprindo o símbolo profético Mas ele não estará Diz a profecia Sim Então não haverá reino Mas na época Que ele vier Para poder salvar Dando-se como sacrifício E cumprindo A simbologia Dos sacrifícios Do templo Se tornando Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Nesta mesma época Virá também O poder assolador Da profecia Que vai destruir Jerusalém O templo E haverá guerras Até o fim Indicado Então Há uma vinda No meio da história Para Ainda Trazer salvação Mas depois diz Aí diz a profecia Até o fim Mas no fim Virá aquele Que é a rocha A pedra Cortada sem mão Virá aquele Que é o filho do homem Que vai receber O reino O poder do pai Do ancião de Dias Ele virá Para estabelecer Num reino eterno Que jamais passará E isto é no final Da história Então o livro De Daniel Apresenta duas Duas vindas Claramente O outro livro Que não é tão claro Quanto Daniel Mas apresenta duas vindas É o livro De Malaquias 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 No capítulo 3 Diz De repente Virá o seu templo O desejado Aquele que vocês desejam O desejado De todas as nações Aquele que vocês buscam Aqueles que vocês esperam Ou seja Enquanto o segundo templo Tivesse em pé Malaquias O templo já tinha sido Reconstruído Depois do exílio Diz Neste templo Virá o desejado De todas as nações Virá aquele que vocês buscam Virá o Senhor Então Uma vinda Enquanto o templo existia Mas depois ele diz Mas no final da história Virá o Senhor Como fogo arrebatador Para poder libertar O seu povo E destruir todos os ímpios Então Em Malaquias É mais Um pouquinho mais Não tão claro Em Daniel É extremamente claro Duas vindas E Daniel É uma chave Para interpretar isso Que nós mencionamos Você mencionou Essa nossa classe Daniel A profecia apocalíptica De Daniel Ela é uma chave Para poder Desvendar Esse segredo Profético Sobre as vindas Do Messias Porque ela diz O que parece ser Uma vinda só Na verdade Serão duas Duas vindas Duas vindas Uma para trazer salvação E outra para estabelecer O reino eterno E Daniel Nos ajuda a compreender isto E portanto Nos ajuda a compreender O texto Vai nascer uma criança Para trazer salvação Vai iluminar a Galileia E todo o povo de Deus Não é? Mas depois O próprio livro de Isaías Vai dizer Que este reino Porque ele vai trazer mais Isaías E vai no crescendo De revelação Diz Agora ele chamou Esse de menino Ele é Deus conosco Certo? Diz Esse Deus conosco Vai ser essa criança Que vai nascer No final dos tempos Que é pai da eternidade Príncipe da paz Mas Peraí Mas quem é este mesmo? Aí no capítulo 1 diz É um rebento Da raiz de Jessé Ele vai nascer Quem? E depois No finalzinho Da nossa lição Nós vamos ver Que eles dão A profecia da Aninha Dá o nome exato Dessa criança Você falou Que revela Jesus Muita gente Mas revela Jesus? Não está falando Nem Jesus fala aqui Como é que revela Jesus? Pois aqui No nosso estudo A gente vai ver Que revela sim É nesse ponto Que eu já quero incluir Aqui pastor Eu sei que o senhor E depois eu vou encerrar Com a última parte Passando para o senhor Fábio Eu sei que o senhor gosta muito Do cântico de Moisés Ali em Êxodo Capítulo 15 Que está ligado também Com o cântico Do Cordeiro Ali em Apocalipse 15 E aparece um cântico Aqui em Apocalipse 12 Pastor Qual a ligação Desse pequeno salmo Ou cântico de louvor Com aquele cântico De Moisés De quando eles Ultrapassam o mar vermelho E eles veem A salvação de Deus E Apocalipse 15 Também Comenta para nós Um pouco Sobre essa questão Do revelar o nome de Cristo E desses cânticos Então veja Que nós temos Toda essa profecia Que começou agora A partir do capítulo 9 De maneira muito forte Desse menino Que viria Que traria paz Sobre o trono de Davi Que é esse rebento Da raiz de Jessé Inclusive até um pequeno Pequeno só A palavra renovo Ele E rebento Elas são muito interessantes A palavra rebento Quer dizer Roter É uma É um brotinho Que sai na terra Que sai ali Então Terro Mas a palavra Renovo É Netzer De onde vem a palavra Nazaré Netzer Quer dizer renovo O nome Nazaré Quer dizer Está ligado com essa ideia De renovo De renovo Lá no Novo Testamento Quando cita esse texto Diz lá Ele foi morar em Nazaré Porque ele será chamado Nazareno Isso aí aparece No Novo Testamento Se você notar Se você notar A sua Bíblia Aí na nossa Ligação Entre Nas referências Você nos refere lá Ao Novo Testamento Onde fala Esta Que ele seria chamado De Nazareno Não é Mas por que Que é chamado Quando você lê O Novo Testamento Para fazer sentido Assim E cita lá E cita esse texto Aqui Por que? Porque a palavra Renovo Aqui Quer dizer Netzer Que em hebraico É Netseret Notsri Quer dizer Aquele que é Do renovo Jesus era Nazareno Então Jesus O Nazareno E Jesus O Netzer Ligado com isso aqui Ligado com o nome Com essa palavra Hebraica De renovo Por isso O Novo Testamento Cita que ele seria Um renovo Só uma curiosidade Muito interessante Porque ligado Com essa palavra Renovo Ligado Mas aqui Depois que termina Toda essa profecia Ele diz então Porque fala da nova glória De Israel De salvação Então quando ele olha O nascimento Desse renovo Desse prometido de Davi E que ele vai trazer Para o povo de Deus Que é salvação Então ele canta Diz Orarás naquele dia E dirás Dizendo Graças te dou Oh Senhor Porque ainda que tiraste Contra mim A ira é o juízo Anunciado até aqui Ainda que o Senhor Se irou contra mim E a tua ira Se retirou E tu me consolas Então O foco de Deus Aqui não é a ira Do juízo Para destruir o povo Mas é a salvação Prometida Diz Então é a reação Do profeta Como Moisés Reagiu lá E ele vai usar O cântico de Moisés Para poder Louvar a Deus E neste cântico Está uma grande revelação Porque diz assim Eis que Deus É a minha salvação Agora o senhor está lendo Estou lendo Salmo 12 Aliás Desculpa Isaías 12 Verso 2 Diz Eis que Deus É a minha salvação Confiarei Não temerei Porque o Senhor Deus É a minha força E o meu cântico Ele se tornou A minha salvação E vós Com alegria Tirareis A água Das fontes Da salvação Direis Naquele dia Dai graças Ao Senhor Invocai O seu nome Tornai Manifesto Os seus feitos Entre os povos Relembrai O que é Célcio É o seu nome Cantai Louvores Ao eterno Ao Senhor Pois fez Com Coisas Grandiosas Saiba-se Disto Em toda a terra Exulta E jubila O habitante De Sião Porque grande É o santo De Israel No meio De ti Por que Que esse cântico É tão relevante A palavra Salvação Em hebraico É a palavra Se pronuncia Yeshua Isso é salvação Yeshua Essa palavra É bem familiar A palavra Você diz assim Deus é salvação Jesus A palavra Jesus Em hebraico É Yeshua Isso é o nome Jesus Yeshua Em hebraico Quando por exemplo Você vai pronunciar O nome de Jesus Ou ler O novo testamento Existem traduções Do novo testamento Em hebraico Você não encontra lá Jesus Ou Jesus É Yeshua Esse é o nome original Como se pronunciava O nome de Jesus Na época A transliteração Para o grego Dá Yesus De onde vem A nossa palavra Jesus Perfeito Mas a palavra Em hebraico É Yeshua Então lembra A salvação De Deus No antigo testamento Não é simplesmente Um ato A salvação De Deus É uma pessoa Prometida Que haveria de vir Desde Gênesis 3.15 E agora Ele relembra O cântico de Moisés Que diz Que a salvação De Deus Deus é a minha salvação Quando eu leio Em hebraico Estaria assim Deus é o meu Yeshua Confiarei E não temerei Porque o eterno É o nome santo De Deus O tetragrama Elohim Deus É minha força E o meu cântico E ele se me tornou O meu Yeshua Que texto tremendo Vós com alegria Tirareis água Das fontes De Yeshua Este texto Indica Que a salvação De Deus Uma vez Uma jovem Israel Veio me perguntar Onde é que está Jesus no novo testamento Como é que você me mostra Jesus No antigo testamento Ele diz Olha Jesus O nome Jesus Ela queria saber Do nome Jesus O nome Jesus É o mais comum Em todo o antigo testamento É a profecia Mais comum Mais comum Que qualquer outra Por quê? Porque sempre diz Quando diz aqui Deus é a minha salvação Um hebraico diz Deus é o meu Yeshua Em português seria Deus é o meu Jesus Deus o eterno Se me tornou Por meu Jesus Este é o meu cântico Esta é a minha força E nós tiraremos Água Com alegria Das fontes De Yeshua Assim o capítulo 12 Começa falando De uma criança No capítulo Nós estudamos De uma criança Que ia nascer O nome dele O nome dele é Emmanuel Vai Deus conosco Representando Uma realidade Deus estaria conosco Tanto no meio da guerra Deus vai proteger os seus Mas estaria um dia Conosco mesmo Porque nasceria uma criança Que é pai da eternidade Que é Deus forte Que é maravilhoso Conselheiro Uma criança Essa criança Confirma É da raiz de Davi De Regiassé É descendente de Davi Capítulo 11 Mas quem que é essa criança Capítulo 12 É Jesus Que tremendo Que tremenda Verdade Nós aprendemos E você que está Nos ouvindo Você percebe Jesus Ele é o centro Não só do Novo Testamento Mas ele também É o centro Do Antigo Testamento De toda a Bíblia E o pastor Siqueira Pôde agora De forma Chega a nos emocionar Ouvir esse cântico O meu Deus Se tornou Jesus E esse Deus Esse Jesus Também quer estar Na sua vida Ele quer ser o centro Da sua vida Se apegue a ele Creia nele Entregue o seu coração A ele Eu tenho certeza Que ele fará Grandes maravilhas E salvará Você também Pastor Fábio Para nós encerrarmos Agora Passamos até um pouquinho Do tempo Mas esse tema Poderíamos falar Mais algumas horas Não é pastor Reinaldo Pastor Fábio Qual é a importância De entendermos então De forma correta A vinda desse Cristo Que já veio Não é pastor Reinaldo Mas virá outra vez Para que não sejamos enganados Pelas artimanhas do inimigo No tempo do fim Hoje muitos aparecem Você sabe Dizendo Eu sou Jesus Eu sou Jesus encarnado Então para nós encerrarmos agora Qual a importância De saber corretamente Sobre quando e como Virá esse Jesus Para nos buscar Creio que a importância Diz respeito Tão somente A nossa salvação Estou sendo irônico aqui Ou seja É a coisa mais importante Do mundo Que temos que saber Descobrir E perceber na Bíblia E no nosso século Principalmente Com tantas Tecnologias Com tantos discursos Com tantas fontes Disponíveis Que levam ao pecado Ao ocultismo As religiões pagãs Que estão Reavivadas No século XXI Conhecer claramente O texto bíblico E saber que Jesus É a salvação E que ele brevemente Voltará Diz respeito A nossa perspectiva Espiritual Eterna Ou seja Não é simplesmente Conhecer Uma explicação Aqui ou acolá Acerca de quem foi Ou o que significa Este nome No Antigo Testamento E fazer disso Uma explicação acadêmica Sem sentido Ou significado É muito mais do que isso Abraçar O que nós acabamos de ouvir Não como algo A se contar Como uma notícia Genérica Mas como uma notícia Que nos dá A salvação Porque provavelmente Talvez você já conhecia Ou não O significado Do nome Jesus Mesmo no Antigo Testamento Agora o que significa Isto para você Hoje Quem sabe Muitos que estão nos ouvindo Pela primeira vez Agora perceberam A ligação direta Entre o nome de Jesus É no livro de Isaías E no Antigo Testamento E agora se emocionaram E perceberam Jesus em todas as páginas Da Bíblia E perceberam O centro A centralidade de Jesus Em todo o texto bíblico E agora Você teve o seu coração Renovado Por essa esperança Por essa fé Isso Quem sabe Mude toda a sua vida Daqui para frente Portanto Esse conhecimento Júlio É Simplesmente capital Não há nada Mais importante Melhor Ou Prioritário Do que isso Ainda mais Em nossos tempos Tão interessantes Sob vários aspectos Que estão Nos mostrando Quais as portas A vinda do Messias E de fato O capítulo 11 De Isaías Mostra numa única imagem As duas vindas E quando a gente Consegue perceber Esse quebra-cabeça Entre aspas A partir de oração De estudo De leitura De releitura A gente percebe O privilégio Que temos De sermos Filhos e filhas De Deus E de estarmos Vivendo o tempo Que vivemos agora E Creio que é um tempo Dos mais significativos Para vivermos E conhecer O contexto De Isaías E Jesus Nesse contexto E trazer esse contexto Para nós Hoje Faz toda a diferença Renova inclusive A nossa leitura Dos evangelhos Imagino eu Pelo menos Para mim E portanto É algo Absolutamente importante E A minha Questão É sempre a mesma Estamos na lição 5 Ainda dá tempo De você Retomar Começar a sua lição De ler o texto De Isaías E perceber As promessas De Deus Para você Pastor Fábio Darius Pastor Reinaldo Sequeira Que privilégio Ter vocês aqui Muito obrigado Eu tenho certeza Que todos Os que estão Nos assistindo Agora E que vão Nos assistir Vão colocar Comentários De como Foi Benéfico De como Foi maravilhoso De como Foi Assim Algo Transformador Aprender da Pessoa de Cristo Hoje nós Estouramos Um pouquinho O nosso tempo Nós passamos Um pouquinho Do horário Então Eu vou agradecer Vocês mais uma vez O pastor Reinaldo Pastor Eu vou pedir Para o senhor Encerrar conosco Como uma oração Mas mais uma vez Eu externo Não só Da minha parte Nessa parceria Da igreja Do UNASP E do seminário Do SALT Da divisão Sul-americana Do UNASP Muito obrigado Por vocês Estarem compartilhando Conosco O pastor Sequeira Estará conosco Mais uma vez Futuramente Vamos agendar Uma nova data Pastor Fábio Obrigado Pelas duas Participações Que Deus abençoe Você E num próximo Trimestre Num próximo Tema Já contamos Com a sua presença Também mais uma vez Agradeço Desde agora Pastor Reinaldo O senhor pode Encerrar com uma oração Pedindo também A bênção Desse Yeshua Sobre aqueles Que estão nos assistindo Oremos então Bondoso pai Que está nos céus Semelhante ao profeta Isaías Quando recebeu Estas revelações De ti E reagiu o senhor Fazendo este cântico Do capítulo 12 Nós queremos também Te glorificar E cantar louvores A teu santo nome Pela grande salvação Que tu ofereces A todo ser humano Através de Jesus O nosso senhor Este era o teu plano Desde a eternidade E por isso senhor Nós te louvamos Nós te glorificamos Mas como foi dito aqui senhor Nós não queremos Simplesmente saber Acerca disto Nós queremos que isto Seja uma realidade Na nossa vida Que essa experiência Com Jesus Conhecendo Jesus Convivendo contigo Ao pai E com ele Através do teu Santo Espírito Através do estudo Da tua palavra Através de uma vida Renovada Seja a experiência De cada um de nós E possamos dar A experiência Esse testemunho Diante das pessoas Que nos cercam De forma muito especial Te pedimos Esta bênção Para aqueles Que nos acompanham Neste estudo Que estão ali senhor Que durante esta semana Estarão estudando Esta lição Estarão meditando Nessas verdades Que tu possas ver Sobre cada um deles Oh pai Sobre cada pessoa Homem Mulher Jovem Adulto Idoso Quem seja senhor Que esteja meditando Nessas verdades Para que se torna Uma verdade presente Na vida dele Na vida dela Para a renovação E que nessa experiência Esta água Da salvação Que sai das fontes De Yeshua Se torne uma água Viva no coração E na vida Desta pessoa A jorrar Para a eternidade Segundo a promessa Que nós temos Na tua palavra Das próprias lábios Do nosso Jesus É isso que nós te pedimos Oh pai Te agradecemos E nos colocamos Nas tuas mãos Reconhecendo a tua Graça e misericórdia Em Cristo Jesus Nosso Senhor Amém Amém E a você então Que está conosco Acompanhando aqui Nos canais Da divisão Sul-americana Ou da igreja Do NASP Que Deus abençoe Você Os seus estudos E que essa semana Seja uma semana De grandes bênçãos Ao lado de Deus E nos encontramos Na próxima semana Com mais um novo tema Um abraço E até lá Tchau E aí